Vejam só pessoal, isso aqui é um monobloco A-Body Chrysler, tá? Você pode a partir dele montar um Dodge Challenger ou um Plymouth Barracuda, tá? E você vê aqui ó, praticamente um monobloco, né? Todo estampado, já soldado, de um Mustang Fastback, né? Aí você me fala, por que que o americano preserva a história dele? Isso aqui é caríssimo, custava muito caro, todo ano. Todo ano mudava o modelo, né? E... onde é que foram parar, por exemplo, os estampos do Opala? Apesar de terem sido usados aí, ininterruptamente, por 24 anos, né? Reza a lenda que esses estampos estão lá em Mogi das Cruzes, que lá de Mogi ainda sai um paralama, sai um capô, sai alguma coisa, mas... Por enquanto é só papo, eu não vi nada, né? Talvez o Pavani saiba dizer alguma coisa, mas ó... Olha só, olha o nível. Olha a diferença de cultura automobilística, ó... Se quiser só o teto, tem o teto estampado. Se quiser só o capô, tem o capô estampado. Se quiser só a tampa, o paralama, se quiser o paralama interno, a soleira, né? Outra cultura, né? Tudo bem, é coisa que um bom funileiro consegue fazer, mas tem algumas dobras aí que ele vai se matar e vai cobrar muito caro. E a coisa que, pra quem tem o estampo, é coisa que... Custo é ínfimo, né? Não existe nada mais barato até hoje pra você fabricar um automóvel do que aço estampado, entendeu? Mas só isso aqui, por si só, já reflete, né? A diferença da nossa cultura automobilística, né? Praticamente ausente pra cultura automobilística deles. É isso aí, Anastasio. Não é fácil digerir, não. Não é fácil. No Brasil não é fácil gostar de carro, não. Vamos pra próxima. Anastasio.